Fala pessoal, professor Jefferson Rocha, seja muito bem-vindo a essa segunda aula do mini curso do editor Nano. E hoje, ó, Nano, deu aquela voz suave, né? Então hoje a gente vai aprender a abrir, a salvar, a fechar, ou abrir, fechar e salvar, ou não, tem que ser nessa ordem, abrir, salvar e fechar o Nano, tá? Qual é o primeiro passo que você deve saber? O Nano, ele roda, né, exclusivamente e somente, né, no terminal, tá? Num emuladorzinho terminal, lá no console, no terminalzão mesmo. Ah, eu quero falar sobre isso pra você, tá? Quando você tá num ambiente gráfico aqui como eu estou, eu, quando eu abro um terminal, né, como eu acabei de fazer agora, isso aqui se chama emulador de terminal, tá? Ele não é um terminal, ele emula um terminal. O próprio terminal de verdade, ele é, lá, é um console que a gente chama, ele é lá nos TTY, né, quando você aperta aí, Ctrl, junto, né, Ctrl, Alt, F1, Ctrl, Alt, F2, Ctrl, Alt, F3, e assim vai. Você vai alternando lá os TTY, né, dependendo da distribuição em quantos TTYs, teletyper, né, ele está podendo usar naquele momento. Aquilo lá, sim, é um consolão mesmo, tá? Porque não tem uma camada extra. Aqui tem uma camada, né, a gente está executando em um ambiente gráfico, e nesse ambiente gráfico a gente está emulando um terminal, beleza? Esse é o conceito certo de chamar, né, emulador de terminal quando está no ambiente gráfico. Eu só queria passar isso, porque eu sou meio chato com isso, cara. Beleza, gente? Então, ok. Primeiro passo, o que a gente vai fazer aqui é ver a versão do nano, tá? Fazer a chamada aqui do nano. Então, olha só, eu vou botar aqui nano e vou botar um traço, traço, version, tá? Que é para ver a versão do nano. Vou dar um enter. E olha só, ele está mostrando a versão e algumas informações, né? Então, o GnuNan, né, e a versão 3.2. Aqui no meu caso é a última versão, porque eu compilei e tal. Então, ele está na versão 3.2. Se você usa Slackware aí, eu vou te passar aqui uma dica, tá? Rapidamente, para não sair muito do objetivo. Se você entrar lá no meu site, Slack Jeff, ou aqui no meu site, porque esse mini curso é da minha plataforma, você vai ver que tem uns pacotes de Slackware, tá? Atualmente, eu tenho o nano aqui compilado, que eu compilei e empacotei o nano 3.2. Tem três softwares só, por enquanto. Com certeza, eu vou atualizando aí, tá? Esses pacotes do nano. Nano e os outros pacotes. Se você tem desejo aí de ter a última versão do nano, está aqui, já está compilado e empacotado, tá? É só pegar e instalar, né? Com install pkg, upgrade pkg, com a opção install new, beleza? Se você fez o curso de Slackware, já está sabendo das coisas. Fechou? É só para passar isso mesmo. Fechou? Então, olha só, ele mostra aqui as opções de compilação, tá? Nessa linha aqui. O que eu usei aqui? Eu usei aqui, por exemplo, para desativar o mouse, desativar o suporte NLS e ativar o suporte UTF-8, tá? Essas foram uma das opções. Na verdade, eu usei mais opções aqui, com certeza. Mas essa foi uma das opções que eu usei, tá? Então, ele mostra aqui. Ele mostra aqui o e-mail, por exemplo, aqui do Projeto Nano, se você quer entrar em contato. E o próprio site, né? Que é o primeiro vídeo aí, na primeira aula. Eu falei ponto com. Ai, 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 né? Eu falei ponto com. Mas, na verdade, é ponto org, tá? Que é uma organização. Aqui tá as datas aqui, né? Desde 1999. Então, o Nano não é tão novo assim. Ele já é velhinho, né? Desde 1999 que ele tá na ativa aí, tá? Fechou? É só para passar essa versão, para vocês terem uma noção. Vamos abrir aqui um arquivo. Só vamos chamar Nano aqui, né? Sem nada. Sem nenhum parâmetro, tá? Um parâmetro, como você já deve saber, é uma opção que eu utilizo aí. Por exemplo, Nano e uma opção dele, tá? Isso é um parâmetro, tá? Mas, beleza. Eu vou abrir somente com o Nano aqui. Vou dar um Enter. E abrir o meu Nano aqui. O meu Nano, ele tá aqui diferente, né? Você pode ver que ele tá diferente do que talvez você tenha aí. Isso devido a um fato que ele tem um arquivo de configuração, tá? Deixa eu desabilitar rapidamente aqui. Só para... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tirar as opções. Eu vou deixar ele cru, na verdade, aqui. Aqui no Help, na verdade. Eu vou deixar ele cru aqui só para ficar a aula mais limpa, tá? Esse arquivo aí de configuração esqueça. O que eu fiz aqui? Vamos abrir de volta aqui. Nano. Agora sim. Agora ele tá numa opção melhor, né? Como você provavelmente tá aí o seu Nano. Deixa eu me diminuir um pouco aqui. Para ficar melhor aqui. Beleza. Essa é a tela principal do Nano, né? E vamos conhecer um pouquinho dessa tela, tá? Aqui no canto, aqui nessa barra superior, é como se fosse... É a primeira... A primeira base que a gente chama, né? Primeira base e segunda base, né? De informações. Primeira base de informações aqui em cima. Essa barra aqui, tá? E essa outra barra aqui, né? Que tem mais coisas. É a segunda barra de opções. Beleza? Aqui no canto esquerdo, né? Você pode ver aí no seu canto esquerdo que tem o nome, né? O GNU Nano. E a versão, tá? Normalmente aparece a versão também. Então, Nano 3.2. A gente pode ver aqui no meio que ele tem o New Buffer, tá? Eu já vou explicar o que que é. E se a gente editar, qualquer coisa que a gente escrever aqui, vai aparecer aqui do lado, no canto direito, como modificado. Beleza? Então, Jefferson. O que que é New Buffer, tá? Ou Novo Buffer? Novo Buffer é o seguinte, gente. Quando a gente abre o Nano, tá? A gente abriu o Nano. E não salvou o arquivo, ele é salvo primeiramente na memória do seu computador, do seu notebook, tá? Do seu eletrônico aí, tá? Ele é salvo na memória. Então, ele não tá no disco. Ele não é algo permanente, tá? Ele tá lá no disco esperando pra ser salvo no HD, no disco rígido, né? Então, por isso ele aparece esse New Buffer aqui. É só pra sinalizar pra você que ele não está salvo no seu disco rígido. Ele está salvo na memória, temporariamente, na memória do seu computador. A partir da hora que eu sair daqui e não salvei, ele não vai ter mais... Ah, perdão. Ele não vai ter mais como recuperar o arquivo, tá? Porque foi salvo na memória do computador, temporariamente, tá? Ó, eu vou digitar uma coisa aqui. Oi, tudo bem? Ó, perceba que aqui no canto direito já apareceu um modificado aqui, tá? Ou seja, o arquivo foi modificado. Mesmo sendo temporário, né? Ele estando salvo na memória do computador, ele já foi modificado. Ele só tá avisando pra você que o arquivo foi modificado, tá? Então, oi, tudo bem? Bem-vindo à segunda, né? Segunda aula do minicurso de nano. Tá? Beleza. Então, eu já modifiquei aqui. Porém, ele ainda está salvo na memória do computador, né? Eu não salvei o arquivo no meu disco rígido. Jefferson, como que eu faço pra salvar arquivos no meu disco, né? Sabe quando você clica no editorzinho aqui, por exemplo, ó, leftpad. Vamos ver se eu tenho, ó, leftpad aqui. Esse é o editorzinho aqui em modo gráfico, né? Ele tem aqui salvar como, por exemplo, tá? Então, eu vou salvar como, ele vai pedir um nome, lalala, eu vou botar com extensão se eu quiser. Aqui no Linux a gente sabe que extensão não vale nada, mas ele tem essa aba aqui, né? De salvar como, né? Salvar como o arquivo, tá? No nano, opa, deixa eu tirar aqui. No nano ele tem também isso. E como que eu faço? Eu apressiono aí, tá? Deixa eu botar aqui. Ctrl mais O, tá? Então, simultâneo. Ctrl, né? Apertou o Ctrl, apertou o O junto. Então, vamos lá. Ctrl, né? Apertei o Ctrl, ó. Ctrl, vai ter até o barulho aí. O. Olha lá, ó. File name to write, tá? Com certeza você vai estar em português aí, meu sistema tá em inglês aqui, né? Então, salvar o arquivo com o nome, tá? Qual o nome você deseja aqui? Vou botar aqui arquivo, deixa eu botar em minúsculo, tá? Arquivo, ó, perceba que eu tô escrevendo aqui embaixo, tá? Nesse segundo, nessa segunda barra aqui, né? De informações. É salvar arquivo, ou arquivo, é, de, traço de, traço apresentação, tá? Ponto txt, só pra mim achar, beleza? Então, já botei o nome do arquivo. Quando é aqui no ambiente gráfico, o que que eu faço depois de salvar o arquivo? Eu vou pegar as mesmas informações aqui, ó. Essa informação aqui, vou botar aqui, tá? Beleza. Você pressiona, normalmente, Ctrl, Shift, S aqui, né? No Fpad, se você usa o Windows aí também, você pressiona Ctrl, Shift, S, né? Ou arquivo aqui e salvar como. Daí você bota o nome do arquivo. O que que você faz depois aí, pra salvar o nome do arquivo aqui no ambiente gráfico? Se eu não aperto salvar aqui, por exemplo, ó, desktop, ó, salvar. Ele salvou e já troca o nome aqui em cima, tá? Já salvou, já salvou e botou o nome aqui em cima. Não é a mesma coisa, tá? Eu já botei o nome do arquivo e qual tecla eu pressiono aqui é pra ele salvar. Enter, tá? Olha lá, ó, salvou o nome do arquivo e lá na barra de informações em cima, que é nessa primeira barra aqui, ele já tirou o new buffer lá, né? Ou seja, agora o arquivo, ele não está mais sendo salvo na memória temporariamente do computador e sim no disco rígido. Ele tá salvo como? Como arquivo de apresentação .txt, tá? Ele tá como esse nome aí agora. Agora sim eu tô usando, ele tá salvo lá no disco rígido, né? Agora ele tá permanente, tá? Então ele já mudou o buffer ali. Então pra salvar um arquivo é simplesmente isso, tá? Ó, se você não fez modificação nenhuma, ó, a modificação aqui saiu daqui do lado. A partir da hora que eu digitar qualquer caractere aqui, qualquer um, se eu botar um ponto ali, você vai ver que vai aparecer o modificado aqui em cima. Ele já tá te avisando. Ô, fulaninho, ó, o arquivo foi modificado, tá? Se você pegar e dar um ctrl agora, você vai ter que salvar o negócio, beleza? Ou pressionar ctrl x, por exemplo, uma outra tecla que é ctrl x pra sair, você vai ter que salvar antes. Ele vai pedir, ele vai falar, ó, quer salvar o arquivo? A gente já vai ver isso aí, tá? Eu vou botar um ponto lá, ó. Perceba aqui em cima, ó. Lado direito, ponto. Olha lá, ó. Modificado. Então ele já tá te avisando. Foi modificado o arquivo. Beleza? Professor Jefferson, como que eu faço pra sair do editor nano? Então no Fpad aqui, vou fazer a comparação, né? Escrevi aqui meu texto, tô felizão. Ah, escrevi um monte de texto. Hoje eu tô até, eu tô pra escrever. Eu tô virando um escritor. Escrevi. Eu quero sair do arquivo, né? Ó, aqui tá sem título. É como se fosse um new buffer também. Então pense assim no nano, né? New buffer, tá? E eu quero sair do arquivo. Como que eu faço? Né? Pressiono ali até o xzinho, tá? Então lembre-se. Se eu pressionar, opa, xzinho. Então se eu pressionar ctrl mais x no nano, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai sair, tá? Então olha só. Ctrl mais x, né? Pode ser minúsculo, tá? Vou botar em minúsculo aqui. Se eu pressionar ctrl, ó. Ctrl mais x. Então ctrl x, tá? Ctrl x. Olha lá, ó. Ele perguntou, ó. Lembra-se da modificação aqui em cima? Ele já tá falando. É salvar o buffer modificado, né? Ele tá falando aqui. Se eu não salvar, eu vou perder essas alterações que eu escrevi, tá? Por exemplo aqui. Ctrl x que eu escrevi. E aquele ponto, lembra que eu botei o ponto aqui? A partir da hora que eu pressionei alguma coisa e descartei, limpei aquele caractere. Ele vai tá como modificado. Então vai aparecer essa mensagem aí se eu tentar sair, tá? Ele já vai te avisando. Ó, se você sair, as informações que você botou no texto aí, eles vão ser descartadas, tá? Vão ser excluídas, né? Já eras, tá? Então, se você deseja salvar, ele tá até te falando aqui. Então se eu ler aqui. E aqui no meu que tá em inglês. Não sei o que pode ser que tá S, né? De sim, por exemplo e tal. Ou N de não, né? Ele tá falando aqui, ó. Desejo salvar essa modificação. Então se eu pressionar Y aqui, ó. Que ele tá pedindo. Eu vou salvar a modificação e ele sai. Então eu vou pressionar Y, tá? Y. Ó. O nome do arquivo é o mesmo. Se eu dar um Enter aqui, né? Aqui embaixo, tá? É o mesmo nome do arquivo? Sim. Então eu vou dar um Enter. Pronto. Ele salvou e saiu, tá? Ou seja, se eu agora, no meu arquivo aqui de apresentação. Arquivo de apresentação.txt. Eu abri ele. A gente vai ver que ele tá. Deixa eu dar um Cat aqui. Arquivo. Olha lá. Ele tá o Ctrl X lá, tá? Então ele foi modificado pro HD. E não foi destruído. Beleza? Fechou. Jefferson. Então, vamos abrir esse texto aí. Arquivo de apresentação.txt. Como que eu faço isso? Na linha de comando antes, né? Primeiramente, antes de tudo. Eu posso simplesmente pegar, né? Digitar aqui, nano, e passar um argumento. Lembra? Nano, espaço, e o seu argumento. O que é um argumento? É algo que eu vou passar pro nano. Eu vou falar pro nano assim, nano, abre esse arquivo pra mim. Então é um argumento. Eu tô pedindo pro nano abrir alguma coisa, ou algumas coisas. Então eu vou passar nano, espaço e argumento. Qual é o argumento? O arquivo de texto. Então arquivo. Vou dar um tab pra autocompletar, né? Então arquivo, traço de, traço apresentação.txt. Vou dar um enter. Olha lá. Abriu meu texto, tá? Agora ele não tá como new buffer. Por quê? Esse arquivo aqui, arquivo de apresentação.txt, ele está salvo no HD do computador, tá? Ele não é mais um new buffer. Ele não é. Ele não tá salvando temporariamente na memória. Agora ele tá como um arquivo de texto mesmo, que tá salvo no meu HD, né? Ocupando espaço no meu HD. Opa. Beleza? Então beleza. Vamos lá. Se eu, ó... Ele tá... Modificação aqui, não tem nada, tá? Se eu não modifiquei um arquivo, não fiz nada no arquivo, ele não vai aparecer como modificado lá em cima, no lado direito aí da sua tela, né? E se eu dar agora um ctrl x pra sair, né? Ó... Ele simplesmente sai. Por que não foi modificado? Não tem por que ele te avisar. Ô fulano. Esse arquivo foi modificado. Se você sair, ele vai destruir, tá, tá, tá. Né? Ele não vai avisar, por que não foi modificado. Eu vou abrir de volta aqui. Nano, arquivo de apresentação, tá? Beleza. Eu vou digitar aqui algumas coisas. Ctrl O, igual, né? Vou botar aqui para salvar, tá? Ctrl X, vou botar até pro lado aqui. Para sair, tá? Beleza. Foi modificado. Ó... E se eu dar o ctrl X agora, pra sair, né? Ó... Agora ele aparece aquela mensagem. Pô, eu não quero salvar isso aqui. Eu não quero, não desejo. Então se eu pressionar o N aqui, que é de no, ou seja... Nano, eu não quero salvar as modificações feitas nesse buffer aí. Eu não quero. Eu quero que você pegue e descarte essas informações. Se eu apertar o N aqui do meu teclado... Ó... Saiu, tranquilo. Eu vou abrir de volta o arquivo. Nano, arquivo. Olha lá. As modificações não foram feitas, tá? É a mesma coisa aqui, ó, né? No leftpad, por exemplo, aqui. Digitei algumas coisas aqui, né? E vou salvar o arquivo aqui, ó. Vou salvar... Opa. Vou salvar o arquivo. Salvei, tá? Sim, sobrescrever. Beleza. Ó, ele tava alterado. Se eu fechar aqui, ó, ele saiu, né? Agora se eu pegar e abrir esse arquivo, né? Deixa eu abrir aqui de volta. Abrir esse arquivo. Digitar alguma coisa aqui. E agora tentar sair. Ele vai dar uma informação. Salvar modificações. Então, o nano faz igualzinho, tá? A diferença é que aqui é no clique. E lá no terminalzinho, lá no emulador terminal. Né? A gente usa teclas de atalho pra fazer isso aqui, tá? Então, ó, N aqui é não, né? Ó, ele sai sem salvar. E o nano faz exatamente igual. Deixa eu pegar aqui e botar para salvar, tá? E para sair. Só pra você ir decorando. É muito importante você escrever no papel. Botar aí no arquivo de texto usando o nano, tá? E botando aí esses comandos aí. Porque vai ser bastante comandos que a gente vai passar nesse mini curso. É bem legal, tá? Beleza. Então, imagina o seguinte, tá? A mesma informação aqui, né? Modifiquei o arquivo. Vou dar um control agora pra salvar, né? Ó, salvar o arquivo aqui escrito com o nome arquivo de apresentação, tal, tal, tal. Ele já tá informando pra mim. Sim. Então, é só dar um enter aqui. Enter. E ele salvou. Jefferson, eu vou modificar de volta esse arquivo. Tá? Eu vou botar control agora mais C, tá? Para cancelar. Só que você já fica ligado. Então, pra cancelar, a gente utiliza control C, tá? Então, eu salvei, né? Ó, modificado. E vamos supor que eu dei um control X. Control X pra sair. Tá, ele vai exibir essa informação. Se eu desejo, não vai ser salvo, né? O que eu modifiquei e tal. Que no caso é o control C pra cancelar. Porra, mas eu quero sair dessa tela. Eu não quero sair mais, né? Eu, sei lá, eu voltei atrás. Eu não quero mais sair do nano. Eu quero continuar editando. O que eu faço? Se eu pressionar control C no teclado, ele vai cancelar. Tá? Então, olha lá. Ele cancelou. Até apareceu aqui embaixo, né? Na informação. Cancelé. Tá? Ou seja, cancelado. Qualquer coisa você usar, em qualquer coisa aqui. Por exemplo, control, tá? Eu tô aqui pra salvar o meu arquivo. Se eu dar um control C, olha lá, ó. Ele cancelou. Então, o control C, ele serve pra cancelar. Tá? Então, ele cancelou ali. E já eras, né? Já Elvis. Beleza, gente? Então, esse foi a nossa aula 1 aqui. Você já tá conseguindo aí abrir um arquivinho, salvar e sair, tá? Então, até a próxima aula.